Tucano, recuperar o castelo Shimura e expulsar os mongóis do nosso lar. Sigam o Lorde Shimura. A vitória! Atem todos! Não desistam, fode! Isso é por meus filhos! Tirin, have been! Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 Querenus, destruam aquele portão. Quereiros! Ataquem, senão vão nos encurralar. Vamos matá-los todos. Mandem-os nesta pra melhor. Ataquem, senão vão nos encurralar. Ataquem, senão fiquem. Ataquem. Vamos! Ataquem. Ataquem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!